O Andrei não veste mais a camisa do Vasco em 2023, zero chance, mas repito, no Vasco ele não joga, não joga, tá ligado, eu te dou certeza aqui, qualquer papo de Vasco, esquece, tô cravando pra vocês como a gente falou aqui, confio completamente na minha apuração, o Andrei não volta pro Vasco da gama, em hipótese alguma, em hipótese alguma. O Andrei não volta pro Vasco da gama, em hipótese alguma, em hipótese alguma. O Andrei não volta pro Vasco da gama, em hipótese alguma, em hipótese alguma.